Então, a aula de hoje é uma aula simples, é uma aula fácil, é uma aula para observar a respiração. Então, a gente vai se aprontando, né? Acho que não tem muitas, muitas conversas esses primeiros três minutos. Parando de trabalhar, isso, essa é a intenção. Você liga a live, vai se ligando o computador, já vai deixando o match pronto, vai respirando um pouco, assentando para tirar a cabeça de onde a gente estava agora e se ver junto aqui. Porque por mais que a gente, cada um, vocês me veem e eu também me vejo, a não ser pelos inscritos de vocês, tem essa sensação de junção, né? A gente está se juntando em um lugar. Não sei se é o romantismo do dia, mas essa sensação fica. O simples é o melhor. Que bom, gente! Eu vou desabilitar os comentários a pedido de muitas pessoas. Muito bom respirar, que bom, que bom! Desativar. Obrigado, mas obrigado pelos comentários que vocês colocaram. Se preparem, começaremos deitados, porque hoje é sexta-feira, a tarde é vontade de descansar, se apresenta. Estou achando que está muito para cima aqui, vou abaixar um pouquinho para vocês me verem melhor, já que é deitado. Vou deitar para esse lado. Acho que é melhor deitar para esse, pensando na gravação. Então, deitados, pernas flexionadas, braços ao longo do tronco. Começou agora a prática do yoga. A gente vai levando a sério a prática. E o levar a sério não é como uma rigidez, mas como uma sinceridade de quem realmente vai praticar agora. E a prática exige isenção, exige um silêncio. Para que a auto-observação aconteça. Então, já que vamos observar a respiração, comece a percebê-la. Se você ainda está relaxando, se a respiração está um pouco ofegante. E se você pode respirar como quem descansa. Você pode ter uma respiração forçada, que exige força para inspirar, soltar o ar, uma respiração rígida. Ou você pode ter uma respiração que te ajude a relaxar. Está fazendo respirações relaxantes. Por onde o ar passa, ele relaxa. Pulmões. Movimento abdominal relaxado. Perceba os braços relaxados. Mãos. E vamos unir o movimento respiratório com o movimento dos braços. Já fizemos isso outras vezes. Então, ao inspirar, leve os braços para trás. E ao soltar o ar, volte os braços ao longo do tronco. No seu ritmo respiratório. É o braço que acompanha o movimento da respiração. O tempo da respiração. Mas treine em inspirar mais profundo. E soltar o ar, de forma um pouco mais lenta. Vai educando a sua respiração. Se tranquilizando através da respiração. Inspirando profundo, os braços leves e longos vão para trás. E se for possível, espregui-se antes de voltar. Estende os braços ao longo, com o pulmão cheio de ar. E quando precisar, volte soltando o ar. E quando espreguiçar, na próxima vez que levar os braços para trás, sinta a expansão das costelas. Então, inspire, leve os braços para trás. Espregui-se, expandindo as costelas, alargando. O abdômen vai um pouco para dentro. Veja se pode estender os braços um pouco mais. Expanda, alongue e volte, soltando o ar. E iremos fazer uma última vez. E nessa última vez, veja se pode sentir a expansão das costelas nas costas. Então, inspire, elevando os braços para trás. Expanda, estenda. E perceba a região das costelas, as costelas nas costas. O quanto você sente que cresce, que alonga. Você pode ir um pouco mais e mais. E aí já volte os braços, soltando o ar. Deixando os braços ao longo do tronco, relaxando os ombros. Inspire, solte o ar. E ao soltar o ar, solte o corpo como quem descansa. Vamos fazer uma lateralização simples. Nós já fizemos aqui em algumas aulas e faremos de novo hoje. Então, entrelaçamos os dedos das mãos. Embaixo da cabeça. Apoie a cabeça nas mãos. Estenda a perna direita. Perna bem estendida. E vamos levar o tronco para o lado esquerdo. Até sentir alongar toda a lateral direita do tronco. Os meus dois braços estão relaxados. Os meus cotovelos não estão apontando o teto. Estão relaxados. Inspire novamente mais profundo para sentir alongar. Também próximo à região do quadril. Com a perna bem estendida. Como se o pé empurrasse uma parede. Mas ainda calcanhar apoiando o chão. Sinta também a parte alta. Próximo ao braço direito. Peitoral direito. Inspire profundo. Alargue bem. Crie espaço. E volte. As mãos ainda embaixo da cabeça. Agora as duas pernas flexionadas. Os pés apoiados no chão. Antes de fazer para o outro lado. Brevemente compaie. Lado direito. Lado esquerdo. Braço direito. Braço esquerdo. Aonde você sente o efeito. Estendemos a perna esquerda. E alongamos toda a lateral esquerda do tronco pelo movimento respiratório. Pela inspiração profunda. Inspirando e expandindo do quadril ao peitoral à axila esquerda. Vindo se pode alongar e estender um pouco mais. Inspirar mais profundo. E expandir as costelas. Não só na lateral do tronco. Mas também nas costas. Volte. Apoie a cabeça no chão. Braços ao longo do tronco. As duas pernas flexionadas. O próximo asana vai exigir um pouco da região cervical. Parte alta das costas. Então, se tiver um desconforto nessa parte do corpo. Relaxe nesse movimento. Não o faça, ok? Mas apoiemos as mãos. Embaixo dos glúteos. A palma das mãos está para baixo. Braços estendidos. Cotovelos próximos. Qualquer dúvida me observe. Por isso eu faço junto. Vamos estender as pernas. E com o apoio dos cotovelos. Eu tiro a parte alta das costas do chão. E apoio o topo da cabeça. A partir desta postura. Que chama a postura do peixe. Inspire o profundo. Leva o peito lá para cima. Eu também. É uma postura de expansão. Inspire. Expando o peitoral. Lateral do tronco. Sobrecarregue o topo da cabeça. Utilize a força dos cotovelos. Faça mais uma inspiração profunda. E ao soltar o ar. Volte a apoiar a cabeça no chão. Flexione as pernas. Braços ao longo do tronco. Estamos nos alongando. Nos expriguissando. Vai dar mais sensibilidade para observar o movimento respiratório. Então, apoiamos a cabeça nas mãos mais uma vez. Apontamos os cotovelos para o teto. Vamos cuidar do pescoço. Agora todos podem fazer. E os braços puxam a cabeça, aproximando o queixo do peito. Alongando atrás o pescoço. Carregando o peso da cabeça nas mãos e braços. Observando se pode aproximar um pouco mais. Confortando. Descansando o pescoço. Tirando o peso que o pescoço carrega. O peso da cabeça. Volte cuidadosamente a apoiar a cabeça no chão. E os braços novamente ao longo do tronco. Giramos suavemente a cabeça para um lado e para o outro. Sentindo esse contato da cabeça com o chão. Apenas faça isso agora. Não pense em nada. Sinta o contato da cabeça com o chão. Para um lado. Para o outro lado. E lentamente você vai parando ao meio. Mantenha. E certifique-se. Você está realmente aqui. Sinceramente aqui. Trazendo as duas pernas para próximo do tronco. Abraçamos com as duas mãos. Aproximando as coxas do abdômen. O quanto for possível. No caso da gestante. Talvez distanciando os joelhos. Essa postura facilita ao observar o movimento respiratório nas costas. Então observe. Quando você inspira. O contato das costas com o chão. Meio das costas. Ou se sente parte alta ou parte baixa das costas. E ainda na intenção de observar o movimento respiratório. É que contraímos o abdômen e levamos a cabeça em direção aos joelhos. Tem uma força para se manter nessa postura. Mas a intenção ainda é observar o movimento respiratório nas costas. A parte que está em contato com o chão. Empurrando o chão ao inspirar. Volte. Apoie a cabeça no chão. Ainda abraçando as pernas. Vamos elevar e estender as pernas e os braços ao longo do tronco. Talvez não seja muito simples ou fácil. A força necessária para manter as pernas elevadas. Qualquer coisa. Flexione um pouco os joelhos. Mas perceba a força do abdômen. Para se manter nesta postura. Com os pés paralelos ao chão. Não é pé de bailarim. É pé paralelo ao chão. E paralelo ao teto. E agora sim apoiamos as mãos atrás dos joelhos. O quanto que alivia. Como sente o contato da região lombar com o chão. As minhas pernas treinem um pouco. Eu não sei como é com vocês. E você pode decidir manter as mãos onde estão. Ou as mãos seguram. Os dedões. Cada mão respectiva o dedão do pé. Pois agora inclinaremos o tronco à frente. Levando a testa em direção aos joelhos. Contraia o abdômen. Observe a respiração. Fizemos tantos asanas. Observando os asanas. Observando o corpo. Agora se mantenha no asana. Observando a respiração. Volte a cabeça. Flexione os joelhos. U na planta dos pés. As mãos seguram os pés. Cada joelho cai para um lado. Acomode a parte interna das coxas. Os pés. A planta dos pés está unida. Estão unidas. E a gente vai com os plantas dos pés unidos apoiar os pés no chão. Cada joelho cai para um lado. Isso. Distanciando o joelho do outro. Vamos entrelaçar as mãos atrás das costas. Ou cada mão toca o ombro contrário. Ou apoia a cabeça nas mãos. É uma postura de descanso. Uma postura de abertura. Tanto do tórax. Quanto das pernas. Das coxas. Fácil de observar a respiração. O quanto de silêncio mental é necessário para perceber o movimento respiratório. Não na frente do tronco. Onde estamos acostumados a sentir ou percebemos com mais facilidade. Mais nas costas. Desta postura. Deixamos os braços ao longo do tronco. Não ficamos muito tempo em posturas. Estenda a perna esquerda. Apoie a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo. A mão esquerda puxa o joelho flexionado em direção ao chão. Estendemos lateralmente o braço direito. Inspire. Na intenção de aproximar o joelho flexionado do chão sem tirar o apoio do ombro direito do chão. Para sentir alongar bem, peitoral direito. Braço direito estendido. E como se alguém puxasse a sua mão ou puio, você estende um pouco mais. Intensificando o alongamento de toda a lateral à alta direita do tronco. Ombro, axila, peitoral. Volte. Estenda a perna direita. Apoie a planta do pé esquerdo em cima do joelho direito. Aproximando o joelho flexionado do chão. Estenda o braço esquerdo lateralmente. Atenção na respiração. Acomodando bem o ombro. Sentindo a entrada de ar em toda essa parte do peitoral. Embaixo da axila, as costelas que ficam posicionadas embaixo da axila. Sendo preenchidas com a entrada do ar. O pulmão sendo preenchido. Volte. Estenda a perna esquerda. E ficamos deitados de bruxos. Afinal, pode ser mais fácil para alguns sentir o movimento respiratório na região das costas, quando estamos deitados de bruxos. Sem ter a pressão do colchonete com as costas. Aproveite para relaxar. Como você sente o movimento respiratório? Se é mais fácil sentir na região lombar. ou meio das costas. Ou parte alta das costas. Pode ter certeza que cada um sente em um lugar diferente. Não é a mesma percepção para cada um, para todos. Você observa a sua particular mente. 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 Logicamente, não gira. Volte. Vamos tentar elevar as duas pernas. As mãos podem ficar ao lado do quadril ou embaixo. Como for melhor para você. Mãos abertas ou fechadas. Como for melhor para você. Avidão bem contraído. Queixo apoiado no chão. Eleve as duas pernas estendidas. Perceba. Tem força nos braços. Volte. Inspire. Ao soltar o ar, relaxe. Talvez uma respiração mais ofegante. Se foi muito suave para você, ou você está muito acostumado, ou precisamos treinar ajustes para entender a força que essa postura do gafanhoto exige. Mas continuamos a sequência dos asanas para a variação da cobra. Entrelaçando os dedos das mãos atrás das costas. Presta apoiada no chão. As mãos puxam os braços e os ombros para trás e passamos a olhar para frente. Se possível, para o teto. Também tem uma contração do baixo abdômen, que protege a região lombar. Volte. Eu esqueci de me passar. De passar informação, mas gestantes não façam essas posturas de bruxos. Ok? Descanse. Pode descansar para um lado ou para o outro. Alongar um lado ou o outro. A gente pensa nas gestantes. Tem uma gestante aqui em casa. Minha irmã, acho que vocês já viram. Quem me segue, conhece. Flexionando os joelhos. As mãos seguram os pés. Ou os tornozelos. Testa apoiada no chão. Puxa os ombros para trás. Passe o olhar para frente. E agora as pernas. Vamos distanciando o calcanhar dos glúteos, puxando as pernas para cima. Em direção ao teto. Postura do arco. Volte. Inspire. Ao soltar o ar, relaxe o corpo totalmente. Aproveite para descansar agora. Foram muitas posturas que exigem força. Observe se dá vontade de ficar quieto. Se dá vontade de ficar parado. Se você pode, nesse momento de descanso, não agitar a sua mente. Não estimular a sua mente. Apenas perceba a respiração. Como uma onda que vem e vai. Vá percebendo o movimento dessa onda. O movimento da onda respiratória. Onde ela passa com mais intensidade. Onde ela é mais suave. E continuamos descansando. Mas agora sentado sobre os calcanhares. Inclinando o tronco à frente. Então levantamos. Sentamos sobre os calcanhares. Inclinamos o tronco à frente. No chão e nas mãos. E você continua seguindo o movimento da onda respiratória. que se modifica conforme o asana. Mas ainda existe essa onda. Aonde ela começa. Aonde ela termina. E estendendo os braços à frente. Lateralizamos, levando os dois braços para o lado direito. A cabeça acompanha o movimento. Inspirando o profundo. Agora direcionando a atenção para a lateral esquerda do tronco. Respira. Em cima. Volte ao meio, leve os braços para o outro lado, sentindo alongar toda a lateral direita do tronco. Volte ao meio, passamos a ficar sentados de pernas cruzadas, cuidado, não dê tontura, costas retas, na postura de meditação tradicional, mãos apoiadas na lateral do tronco, em contato com o chão. Se observe sentado, na vontade de fazer cada movimento de forma consciente, sabendo do que está fazendo, atento e cuidadoso. Elevamos os braços lateralmente até tocar palma com palma acima da cabeça. Entra lá seus dedos, indicadores para o alto, estenda. Novamente inspiramos e soltamos o ar. Observando a cada inspiração, se pode estender os braços um pouco mais. Buscando essa sensação de espreguiçar na postura. Coloque os braços. Vamos relaxar os ombros. Pois iremos fazer mais uma vez. Nessa próxima vez, vamos treinar, direcionar a atenção para a região das costas. Então leve os braços. Inspire, estenda. Toda vez que inspirar, você eleva os braços um pouco mais. Mas toda vez que soltar o ar, também. Então, quando soltar o ar, eleva os braços. E quando inspirar, também. Milímetros mais para cima. Até ir de forma exagerada. Percebendo a extensão das costelas na região das costas. Quando soltar o ar e quando inspirar. E já voltamos. E apoiamos as mãos nos joelhos. Se der vontade de ficar parado, ótimo. Nós movimentamos. Nós movimentamos de forma lenta. Unindo a planta dos pés mais uma vez. As mãos seguram os pés. E com muito cuidado e atenção, inclinamos o tronco à frente. Você não interfere mais na sua respiração, mas eu observo. Percebendo aonde você sente o movimento respiratório nesta postura. E com a atenção nas costas. Que parte das costas que te chama mais atenção. Será que pode sentir o movimento respiratório no quadril? No meio das costas. Pode soltar o peso da cabeça à frente, se quiser. Parte alta das costas. Não ficamos muito tempo, já voltamos e se der vontade de ficar mais, que bom, essa é a intenção. Apoiando as mãos atrás das costas, estendendo as pernas, eu vou ficar de lado, para facilitar a visualização. Puxa os ombros para trás, solte o peso da cabeça para trás, inspire, alune. E ao soltar o ar, já vamos voltando a passar para a inclinação, inclinamos o tronco à frente. As mãos vão em direção aos pés ou as pernas, flexione os joelhos, vocês já sabem, vá com cuidado. Pode distanciar um pouco as pernas, dependendo. Do abdômen, mas todos podem fazer. É só o quanto você inclina o tronco para frente que deve sentir, ok? Não force. Aonde você sente o movimento respiratório? Alguns professores dizem que vamos limpando nossos canais de energia, os caminhos de energia do nosso corpo, quando sentimos a respiração no corpo. Então, onde você percebe a respiração é um ponto que você vai limpando, deixando a energia chegar. Então, treine perceber a respiração. Vamos limpar nossos canais, nossos caminhos. Volte, apoia as mãos nos joelhos. As costas retas. Estamos muito próximos do relaxamento. Então, passamos para a postura deitado. E já abraçamos os joelhos. Pode balançar para um lado e para o outro, se der vontade. E mantendo as pernas como estão, abra os braços lateralmente e deixe com que as duas pernas caiam para o lado direito. Alongando agora de forma mais suave, torcendo de forma mais suave, a lateral esquerda do tronco. Mas a cabeça já quieta. Já é possível sentir o efeito da prática dentro da cabeça. Não importa a posição das pernas, o corpo já descansa, a mente descansa. Volte ao meio, deixe com que as pernas caiam para o outro lado. E perceba que tem algo físico que muda, mas tem uma intenção de relaxamento que se mantém. A respiração já tranquila. Uma respiração como quem descansa. Volte as pernas ao meio, estenda as pernas, leve os braços para trás, se quiser espreguiça, se acomode. Pois ficaremos, alguns instantes, parados. Braços ao longo do tronco, palma das mãos ou para cima ou para baixo. Se em algum momento você sentir a necessidade de se movimentar, se movimente. Apenas observe. Observe que a pele do corpo está diferente. É mais fácil de perceber a pele do corpo. O contato da pele com o ar. A nossa percepção do contato da pele com o ar muda com a prática. Por isso que muitos professores levam a atenção a isso. Fica mais fácil. Perceba a musculatura. O relaxamento dos membros inferiores, dos pés ao quadril. Região abdominal. Acomodando bem os ombros. E os braços. Deixando a passagem do ar fluir, sem travas na região da garganta ou no maxilar. Sem careta, sem contração facial. Você não faz a você mesmo ou uma solicitação, nem a você, nem a uma situação. Agora você não pede nada. Você percebe o que acontece. Mas não fala nada sobre isso. Se você escutar algum som, pense que bom que tem alguém perto de mim. Não fale sobre o som, apenas agradeça. E é esse agradecer, que é a chave do silêncio. E vamos continuar nesse silêncio. Nessa gratidão. Mas terminamos a postura. Já terminamos a prática sentados. Então, no seu tempo e da forma como preferir, vamos sentar. Não seja brusco com você mesmo. Pode mexer os dedos das mãos. Pode passar as mãos no rosto. Pode espreguiçar. Pode deitar de lado. Da mesma forma como agradecemos a presença. De quem está ao nosso redor. De quem está ao nosso redor. E cuidamos dessas pessoas. Cuidamos também de nós. E sentados. Observe o movimento respiratório nas costas. Afinal, a aula toda direcionou a atenção para esse ponto. E se você nunca tinha percebido antes, veja se agora consegue perceber a expansão das costelas na região das costas. Talvez até no quadril você perceba. Ou com mais facilidade, inclusive, no quadril. Você, de bem com você mesmo, de bem com o seu entorno. Observando simplesmente nada mais. E é nesse estado físico e mental que terminamos a prática hoje. Então, eu agradeço a vocês por passar esse período dessa sexta-feira comigo hoje. Que além de trabalho, tem muitas outras atividades a serem feitas. E que você possa levar o efeito da prática para quem está no seu entorno. No apartamento de cima, vibracionalmente, no de baixo. Dentro da sua própria casa. Uma mensagem para alguém. E que assim a gente vai espalhando. Essa sensação. Que vai se fortalecendo. Tá bom? Obrigada, gente. Muito gostoso. Legal, nomes que eu vou vendo conhecido. Depois fica difícil de desligar. Obrigada.